Música Sacolinha boca basada 16x25, branco, com sanfoninha no fundo, ok? Pra que que serve essa sanfoninha? Essa sanfona serve pra sacola expandir um pouco mais aqui, ó Pra você conseguir colocar um pouco mais de mercadoria dentro dela Porque aquela sacolinha que não tem a sanfona Principalmente nessas pequenininhas Ela é muito reduzida a capacidade de volume dela Então nós vamos fazer aqui essa com sanfona no fundo Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.